Então vamos lá pessoal, boa tarde. A gente vai hoje começar uma introdução, aprendizado no supervisionado, tá? Esse tema continua também quando a gente for falar de redes neurais, tá? Porque isso se aplica tanto aos algoritmos que a gente está utilizando agora, quanto para redes neurais, tá bom? E aí tem uma frase, né, de Yann Lecun, que é bem conhecida, né? Ele estava lá num congresso, né? E aí ele falou o seguinte, né? Se a inteligência fosse um bolo, o aprendizado não supervisionado seria o bolo, né? Seria toda essa massa aqui, né? Que é o bolo em si. O aprendizado supervisionado, que é o que a gente viu até agora, né? Os principais algoritmos, né? Seria a cereja, tá? E o bolo, né? E o aprendizado por reforço seria o toque final, né? Então seria essas, esses frufru aqui de chocolate, né? Então o que é que ele quis dizer com isso, né? Que na verdade o que a gente tem de dados aí sendo coletados e disponíveis, né? Ou pelo menos em bases de dados, na verdade eles não estão, nem sempre estão rotulados, né? E aí entra aquela discussão, né? Que a gente se faz, por exemplo, por que o pessoal disponibiliza não sei quantos giga, né? Num drive, né? Num software de fotos pra gerenciar tuas fotos pessoais que estão no celular, que estão, né? Nas redes sociais, né? E aí não sei se vocês percebem que o algoritmo diz quem é fulano, aí ele já consegue identificar teus amigos, você mesmo na foto, né? Só que você que me deu essa informação, né? Você vai rotulando as pessoas, né? Na rede social, você vai dizendo quem é que são as pessoas e você que tá fazendo um trabalho, né? Que seria bem extenso você tentar rotular todos esses dados, né? Dizer que olhar pra uma foto de um cachorro, por exemplo, né? E dizer isso aí é um cachorro, né? Então você vai rotulando e hoje você tem datasets aí gigantescos, né? De imagens que o algoritmo treina pra aprender, né? Identificar aí essas informações. Só que isso dá muito trabalho, né? Então, por isso que a gente fica se perguntando, por exemplo, tem muita biblioteca gratuita, né? Que a gente pode usar e a gente tá usando aqui na disciplina, né? E vê exatamente as principais empresas, né? De tecnologia do mundo, né? E elas simplesmente abriram uma tecnologia que foi criada por elas e hoje é de domínio público, né? Domínio aberto, como se chama. E aí, o que é que acontece, né? A gente já percebeu, não sei se vocês já se deram conta, de que os algoritmos, né? Que a gente usa já estão prontos, né? Já existem há muito tempo, já estão implementados em Python. Mas se a gente não tiver informação, né? Se não tiver os dados adequados, a gente não consegue fazer nada. Então, não faz diferença pra gente ter uma biblioteca em Python gratuita se a gente não tem esses dados, né? E é como você querer fazer um estudo de um parqueólogo se você não tem acesso aos dados. Então, você não tem nada. Você tem vários modelos que podem funcionar com os teus... que podem ser utilizados pra um parqueólogo, por exemplo. Mas se você não tiver acesso aos dados, você não tem essa informação. Então, por isso que, às vezes, você fica pensando, né? Que a coisa principal que essas empresas têm é, primeiro, a capacidade computacional, que ninguém vai ter, né? Assim, os povos mortais. Então, você pode até dizer assim, eu tenho acesso a uma base de dados gigantesca, mas você não tem um acesso à máquina, né? Ou não tem grana, né? Pra treinar esses modelos, né? Tem um modelo de imagem, né? Que foi gerado e gastaram não sei quantos milhões de dólares, né? Porque isso o cara botou no cluster e ficou rodando lá um tempão, alguns meses rodando, né? E aí, quando você vai ver esses artigos, é sempre aquele mesmo pessoal que trabalha pra essas grandes empresas, né? Eles é que têm acesso, né? A toda essa informação e a todo esse arsenal computacional e a grana, né? Tem que ter grana, porque o acesso a gente até tem, né? A gente até tem acesso desde que a gente tenha dinheiro, né? Então, se chegar lá na AWS, né? No Google Cloud, e a gente pagando, a gente pode rodar o que a gente quiser, né? Então, tem esse lado aí que gera essas discussões, né? E a gente tá levando aqui pra vocês pra que a gente reflita um pouco, né? E aí o pessoal fala, né? Assim, você vai assistir palestra e o pessoal fala, né? Inclusive, Ian Lecum e outros caras aí famosinhos aí da área aí de Machelan, né? Que o futuro tá no aprendizado, não supervisionado, né? Porque intuitivamente a gente aí pode não conhecer, por exemplo, aí pode chegar num... Sei lá, até quem nunca entrou numa fábrica, por exemplo. Ele começa a entrar na produção e começa a ver grupos de máquinas distintos. Ele pode não saber o que máquina é aquela, mas ele percebe que existe um padrão ali de várias máquinas, uma do lado da outra, produzindo a mesma coisa. Então, ele percebe que existe um padrão. Então, ele consegue meio que sem saber de nada, sem ninguém ter dito nada. Ele diz, não, aquilo ali é um grupo específico, né? De equipamentos, que eu não sei quais são, mas eu consigo, né? Separá-los pelas características que eles têm. Então, a gente aprende assim, né? A gente, quando é criança, começa a identificar os objetos e depois é que as pessoas vão rotulando, né? E vão dizendo, ah, isso aqui é uma garrafa, isso aqui é um prato. Mas a gente já consegue saber, dentro de mão, separar um conjunto de pratos de um conjunto de copos, né? A gente, mesmo bem criança, a gente consegue fazer isso, né? E aí, a questão do paradigma do nosso personado, ele leva essa questão, né? Porque se tudo está aí, não tem rótulo, né? E se você conseguisse algoritmo, né? Que a gente pudesse treinar, sem ter esse trabalho, né? De fazer criação de rótulos, né? E aí, e acontece, né? Então, algumas características, né? Do aprendizado supervisionado, que é o que a gente já vem fazendo aqui na disciplina, tá? Então, tem logo um primeiro problema do supervisionado aqui, aí você percebe que precisa ter uma anotação. Alguém precisa ir lá e dar esses dados, tá? Obviamente, quando você está pegando, por exemplo, informações, né? De uma aquisição de dados, Então, você recebe o dado rótulado, mas quando você para, por exemplo, para pegar os dados de escada, por exemplo, de um aerogerador, você tem lá 400 informações ali, que tem um estagueamento lá, que você não sabe nem o que é aquilo ali, né? Então, você não sabe nem se aquilo ali realmente é, assim, você já diz que eu pergunto, pô, isso aqui é importante, tem que estudar todos esses patrocinadores de parâmetro da máquina. Quais são os principais, né? Então, a gente está lá rotulado, né? Porque o logger, né? O escada, ele está puxando aquelas informações de sensores, né? E jogando lá um nome para a gente. Mesmo assim, mesmo rotulado, ainda é difícil. E outros dados, a gente precisa rotular. Um exemplo bem simples que a gente vê usado muito é aquele dataset da Iris, né? Ali você tem 150 registros, né? Então, o cara se deu o trabalho de pegar 50 florzinhas daquela e ficar fazendo a medição. Então, aquilo ali, por menor que seja, por mais simples que seja, deu um trabalho monstro, né? Para você fazer aquilo ali, tá? Fazer essa anotação é cara, tá? Mesmo o pessoal de rede social conseguir isso gratuitamente da gente, né? Então, por exemplo, quando você está no supermercado, né? O pessoal vai lá e... CPF na nota, né? Aquilo ali, o que ele está fazendo? Ele está pegando o comportamento, né? De compras que você tem naquele CPF. Então, se ele puxar o CPF, ele vai saber tudo que você compra, quais são o perfil, né? De consumo seu. E ele pode trilhar uma estratégia. Ele pode pegar teu CEP e associar aquele CPF com aquele perfil de consumo ao bairro onde você mora. E aí ele diz, ó, nesse supermercado aqui, não adianta a gente ter determinados tipos de produtos, porque o padrão de consumo desse pessoal que está ali próximo, né? na redondeza ali é totalmente diferente, né? Então, isso, obviamente, para a cabeça da gente é simples, né? Assim, a gente sabe que o supermercado, ele tem que perceber o bairro que ele está, né? E qual tipo de clientela que ele vai ter. Mas, às vezes, tem algumas coisas sutis que não só a experiência vai conseguir resolver isso. E aí o cara fica pedindo ali CPF, né? E aí, na verdade, ele está alimentando uma base de dados que ele consegue puxar tudo da tua vida, né? E propor, né, produtos para você, né? Quantas coisas chegam para a gente, né? O tempo todo, se a gente nem e-mail, uma série de coisas chega. E mesmo que tenha essas leis da informação, mas... Na prática, a gente tem bombardeado com isso, né? E aí o que acontece, né? O modelo está específico aos dados. Então, por exemplo, se você tem o dado rotulado, né? Então, ele está específico àquele rótulo, né? Então, se você vier com outra base de dados, mesmo sendo da mesma área e você não tiver o rótulo, você não tem um modelo, né? Você não pode treinar o modelo, tá? E aí o que acontece? Por conta disso, você pode ter uma amostra, né? Muito pequena em relação aos dados totais que você tem daquela população e pode não ser representativo, tá? Por quê? Porque você não tem tudo rotulado. Então, se você não tem tudo rotulado, mas o que eu tenho, será que é suficiente para eu rotular e o algoritmo lá na frente, quando pegar umas características, ele consegue jogar o rótulo, né? Ele consegue identificar se realmente é aquilo ali, ele pode não ter um bom desempenho, tá? Se está rotulado, você vai ter uma facilidade, né? A gente está vendo aqui, apesar da gente estar fazendo pequenos problemas, né? Mas você vê que tem uma facilidade de rotular, de treinar, você percebe, você entende o que está acontecendo de uma forma mais simples, tá? Porque aí tem a ver com a interpretação do resultado, né? Ele está rotulado e você começa a associar, né? Por exemplo, você tem a imedição de velocidade do vento no aerogerador. E aí você começa... Será que isso tem a ver com a potência que ele está gerando? Quem já estudou minimamente, né? Vai perceber que há uma relação, né? Dessas duas variáveis, né? E aí você já de cara, você já sabe, assim, ah, isso aqui vai ser importante o vento. Mas o vento, ele vai ser importante, por exemplo, para você conseguir detectar falhas nos equipamentos que estão lá, né? A gearbox, o sistema de pitch, né? O sistema hidráulico de pitch, enfim. Uma série de outras variáveis que estão ali no equipamento. Será que... Como é que elas estão se correlacionando e como elas influenciam, né? Para você poder prever o comportamento, seja lá de geração, ou seja, de predição de... Para manutenção, né? Predição de falhas. E aí quando você tem... O nosso pré-revisionado, né? O primeiro impacto é não necessita de anotação. Isso é o melhor dos mundos, né? Então, o cara joga lá os valores e aí você, com o algoritmo, consegue treinar, sem saber se aquelas informações, né? Aquele dataset foi coletado de um aerogerador, se foi gerado, por exemplo, de um ECU de um carro, né? Que também tem medições, né? De parâmetros do automóvel, né? Então, está lá aquela massa de dados, o valor de sonda lambda, abertura da borboleta, enfim. Então, está tudo lá também e o cara joga lá para o algoritmo e ele simplesmente consegue fazer predições, né? Sem saber se aquele negócio veio de um experimento que você fez em casa, se veio de um aerogerador ou de um carro, né? Então, isso era o melhor dos mundos, ou seja, o algoritmo seria capaz o suficiente de observar. Porque se você, como ser humano, você pegar os dados e avaliar os dados com o que você já conhece de análise exploratória, você consegue começar a separar quais as variáveis são importantes, mesmo sem você nunca ter visto um aerogerador, não entender nada de carro, mas você consegue puxar várias informações úteis, né? Só pelo tratamento dos dados que você está dando. E aí você pode pegar, né? Porque como você não precisa rotular, então você pode pegar uma quantidade enorme de dados, né? Porque você já não tem rótulo, então você não tem essa limitação. Você pode pegar o dataset inteiro ali e fazer a tua análise, né? E aí, claro, por ser grande, né? Então, a amostra do teu conjunto de dados, ela vai ser, obviamente, mais representativa, né? Para o teu estudo, tá? Agora, um grande problema é exatamente isso aqui, ó. Você tem problemas para treinar, tá? O treinamento, ele vai ser mais custoso, certo? E às vezes, né? Pelo menos até o exato momento, você tem resultados inferiores, né? Por enquanto. Então, na hora que a comunidade, né? Começar a migrar, né? Tem muita gente já estudando a parte não supervisionada, né? Então, daqui a alguns anos, a gente vai ver que essa coisa do supervisionado, não supervisionado, ele vai evoluir, né? Como já foi em outras coisas que, no meio de 10 anos, a gente já nem usa mais, né? Então, tem essa característica, né? E aí, essa outra coisa também de dados, né? Se você imaginar que, se você tem os dados, né? Você tem exatamente a matéria-prima, né? Para você fazer as suas predições, fazer as suas análises. E aí, tem uma outra área, né? Para deixar vocês atentos, né? Que é a parte de gerar dados sintéticos, né? Então, no futuro, né? O pessoal fala que, na hora que o pessoal começar a gerar os próprios dados, né? Você meio que democratiza. Porque, por exemplo, você não é dono de uma rede social, você não é dono de um aerogerador, você não é dono de um carro, às vezes, né? Para ter dados disponíveis para você utilizar, né? O machine learning, a inteligência artificial. E aí, o pessoal fala que, no futuro, pode, né? Não sei. Há uma democratização, né? Em relação a isso. Quando essas técnicas de geração de dados sintéticos, elas começarem a evoluir. Então, quais são os principais algoritmos, né? Que a gente vai falar aqui, né? Eu coloquei aqui uma série de algoritmos, né? Porque sempre tem aquela brincadeira que a gente fala do sommelier de machine learning, né? É o cara que fala de um monte de modelo, mas não usou nenhum. Ou não sabe nem como eles funcionam, tá? Então, a gente aqui meio que mostra o que existe, né? E isso também varia a cada ano, vai mudando. Principalmente quando você está buscando artigos na área, né? Você vai ver que tem uma série de... Uma série de coisas sendo implementadas, né? Mas não quer dizer que é bom ou que é ruim, né? O pessoal que vive disso, né? De estudar isso aí, está o tempo todo gerando artigo, né? Aqui a gente vai dar uma passada aqui no caminhos, no queiminhos, né? Que o pessoal fala. E o DB Scan, tá? São os principais algoritmos que a gente vai usar aqui para não despecionado e também a PCA, tá? Mas é só para a gente entender que existe uma série. No próprio Sacket Learn, né? Você estuda os principais algoritmos, chega lá e você tem uns 15, uns 10, né? Mas aí você precisa sentar e estudar um pouco. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o K-Mins, né? O K-Mins, tá? E aí o Fred estava conversando comigo, né? Ele disse, ó, explica o pessoal que é diferente do K-N-N, né? O pessoal confunde por causa do K, né? E realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o K-Mins é diferente, realmente. O objetivo aqui é totalmente diferente aí do K-N-N, tá? Então, fica o espécie. Então, conta a história, né? Que isso é bem antigo, esse algoritmo, tá? E esse cara aqui, o Lloyd, né? Ele estudou esse algoritmo, ele inventou esse algoritmo e só em 82 é que foram publicar alguma coisa. Ou seja, foram mostrar para as pessoas que estavam fora daquela empresa, né? Você vê como é diferente, né? Os caras hoje inventam umas coisas e daqui a pouco tá aí na internet mostrando para todo mundo, né? Você com uma informação era bem atrasada. Só em 82 os caras escreveram um artigo, né? Sobre o K-Mins, tá? Então, só para mostrar a vocês como essas coisas são antigas, mas anos depois, quase. 25 anos depois é que a gente foi colocado para a sociedade, tá? Então, ainda muito influente, né? Nessa área de data mining, né? Que o pessoal tem uma... Acho que antes de machine learning, o pessoal falava muito de data mining, né? Os livros mais antigos aí. E hoje todo mundo está migrando aí, sei lá, para esse negócio de machine learning, tá? É um algoritmo simples e intuitivo. Então, assim, ele é fácil. Vocês vão ver que ele é simples de explicar a ideia por trás dele, tá? E a implementação também é bem tranquila, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto de dados, né? E observe que esses dados aqui eu não faço a menor ideia do que sejam, né? Eu tenho aqui duas variáveis, né? Eu tenho esses valores aqui que vão de 0 a 2,5 e vou de 1 a 7, tá? Então, eu não faço a menor ideia se existe, né? Um agrupamento aí nesses dados, tá? Então, está ali aquela nuvem de pontos, né? E aí, qual é a ideia dele, né? Você faz uma inicialização aleatória. Você pode olhar para isso aqui, por exemplo. Eu poderia olhar para cá e dizer assim, cara, eu acho que... Pela similaridade aqui, esses caras fazem parte de um grupo. Já nessa região aqui já não é tão simples, né? Não sei se aqui, se a metade é para cá, se pode ter um outro, né? Então, você chuta a quantidade de centróides, né? Que é o K, tá? E aí, a princípio aqui, eu coloquei 3, tá? Então, essas cruzinhas aqui, elas representam o chute inicial dos centroides, tá? E aí, o que acontece, né? Para cada ponto, né? Para cada centróide que eu coloquei, né? Aí, eu vou pegar aqui uma instância, né? Que é um pontinho aqui que eu pintei de laranja, né? E vou medir o quê? A distância, né? Então, esse pontinho laranja aqui, ele está mais distante dessa cruz azul, dessa outra aqui, meia vermelhinha, ou do verde, né? Então, a gente percebe que esse cara está mais próximo aqui, né? Então, a gente vai fazendo isso para cada um dos pontos, tá? Fazendo isso para o próximo cluster, né? Então, eu pego aqui um outro ponto e vou fazendo o cálculo, né? E aí, ele vai separando, né? Por regiões, tá? Depois que ele faz isso, ele continua recalculando, né? E vai ajustando o novo posicionamento, porque eu posso colocar aqui um centroide, tá? E esse centroide aqui, né? Nessa posição aqui, ele pode ficar dúbio, né? Porque a distância aqui, aparentemente, parece ser a mesma, né? Então, esses pontos, aqueles centroides, eles vão mudando, porque também, se eu tivesse colocado um centroide aqui, em vez dessa posição aqui, com certeza, eu ia identificar mais rápido isso aqui. Como também, se eu tivesse colocado um centroide aqui dentro dos pontos, né? Como eu fiz aqui com o verdinho, né? Então, fica mais fácil, né? Você vê quem está próximo daquele centroide, vê as distâncias, e assim, esses caras aqui estão bem mais próximos, né? Do que esses outros pontos aí. Então, a lógica que ele vai fazendo é isso. E aí, ele vai migrando aqui os pontos, ó. Veja que aquele pontinho azul, ele veio pra cá, né? E aí, ele vai ajustando, até chegar a um ponto que ele diz, ó, parou o algoritmo, né? Ou seja, esse centroide não está mais mudando de posição, então, está bem identificado aqui. Isso pra quantidade de três clusters, né? Então, eu coloquei o K igual a três. E aí, é uma das questões desse algoritmo, é que você tem que inicialmente chutar aí a quantidade de clusters, né? E o que é complicado, porque você olha pros dados originais, assim, você faz, pô, aqui não tem nada, né? Dá pra perceber esse cara aqui, né? Visualmente, né? Mas eu estou falando de uma base de dados bem pequena, né? Imagina você ter milhares, né? De informações pra você perceber quantas, quantas, quantas clusters, né? Quantas aglomeradas você tem aí. Aí você deve pensar assim, tá, mas beleza, eu achei bonitinho o algoritmo, né? Ele conseguiu perceber que esses caras aqui tem um padrão, aqui também tem um outro padrão, né? De acordo com as características. Ah, legal, mas isso serve pra gente, e aí tem várias aplicações disso, né? Por exemplo, aqui você poderia ter, por exemplo, parâmetros de pressão e temperatura de turbinas no parque eólico, né? E aí você ia perceber que ia ter um grupo de turbinas que tem características de operação similares, né? E aí você pega esse conjunto de turbinas, por exemplo, e vai dar uma estudada, né? Onde é que elas estão? Qual é a posição? Qual é o terreno? Qual é a meteorologia, né? Então imagina que eu tivesse aqui, sei lá, tivesse um grupo, né? Que tem vários parques eólicos, né? Geralmente esses caras têm mais de um parque eólico. E aí eu disse, não, isso aqui é porque esses caras aqui estão lá no Ceará, esses caras aqui têm um comportamento diferente, né? Porque é outra turbina, outro aerogerador, ou poderia ser o mesmo parque. Eu posso ter um parque com muitas turbinas, 50, 60 turbinas e ao longo do terreno do parque vai mudando o relevo, né? Eu posso ter uma turbina que está próxima ao morro, enfim, eu posso ter várias coisas que podem explicar, né? Essa segmentação aí dessas características, né? Isso mesmo sem saber exatamente os porquês ainda, né? Mas ele vai separando para a gente e vai dando essa indicação. Então, ele tem essa utilização. Se eu estou falando na área de engenharia, né? Na área comercial, o cara usa muito isso aqui, né? O Kenins para, por exemplo, segmentação de clientes, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser o verdinho aqui, poderia ser o padrão de consumo, sei lá, o pessoal que mora em boa viagem. Aqui, o padrão de consumo, o pessoal que mora em outro bairro, né? E assim sucessivamente, eu consigo segmentar, né? Isso aí o pessoal usa muito para a eleição, saber qual região do país vai votar em A e B, né? Então, o cara consegue fazer esse mapeamento e fazer campanhas de marketing, né? Seja para a empresa, seja para o partido político lá que está defendendo, ele vai jogar toda aquela informação. Então, você consegue, com características, segmentar, né? Então, essa é uma das... Dessas... Dessas... Da utilidade desse algoritmo, né? E aí, a pergunta é a seguinte... E se eu comecei com 3, né? Deu um chute ali de 3, mas se eu começasse com 4, 5, 6... Ou seja, eu achasse que... Não, acho que é pouco. Acho que aqui deve ter um outro grupo aqui. E aí, eu acho que aqui deve ter outro mais próximo. Eu tenho outro aqui. Então, eu poderia achar que aqui poderia ser só um grupo. Só um momento aqui. Deixa eu abrir aqui a porta. Tá, tá, tá. Eu não consegui o grupo para não. Beleza. Olha aí, Eu vou abrir aqui, Eu não consegui o grupo. Então, eu tenho aqui, deixa eu ir aqui, eu acho que é como eu quero Consegui, isso que eu erro. Aqui ela é muito ruim. Aqui ela é totalmente ruim. É um ano a ac acо empresarial, eu acho que o controle terá se é algo suficiente, Coloquei aqui O paredão aqui de L9 Para carregar Então vamos lá É o que eu estava falando, é isso Quem vai dizer Se isso é 3, 4, 5 Ou são esses 3 mesmo que a gente chutou Que eu chutei E aí eu Vou pegar aqui o Bom e velho Dataset aqui Das florzinhas aqui E obviamente a gente utilizou esse mesmo Dataset para usar alguns algoritmos Porque a gente já tinha Já tinha Os rótulos Então aqui a gente já sabe Que isso aqui é uma Virginia Isso aqui é uma vesicolo Uma cetosa E aí eu tenho Algumas coisas Que a gente já falou Sobre esse dataset Que é O comprimento da sépala A largura O comprimento e a largura Então são 4 características Que podem identificar Que tipo De flor De flor Você tem Só sabendo Sabendo essas características O cara consegue predizer Então isso a gente foi fazendo A gente sabia Já de antemão Quem era quem De acordo com as características E aí a gente criou Algoritmos Por exemplo Para Dado um novo Valor De características E aí o algoritmo Conseguir Classificar Tá No nosso caso Aqui A gente não vai ter Essa informação Então simplesmente A gente tem Números Com as variáveis Ali Mas a gente não sabe Dizer Quem é quem E por que Tá E aqui eu tenho Uns plots Desses dados São Coloquei três Aqui Porque tem a questão Da dimensionalidade Que a gente vai estar falando Aqui a pouco Porque veja Aqui eu tenho Quatro características Então Eu tenho 4D Como é que eu vou colocar Isso num gráfico A gente consegue Entender Até Três dimensões Num gráfico E às vezes Nem esses gráficos 3D A gente consegue Ver direito E imagina Você com Quatro milhões De características Como é que Você vai colocar Isso num gráfico Então é muito Complicado Você fazer Esse trabalho E aí o que acontece Quando você pega Aqui Eu peguei Três características A gente já fica Meio confuso Aqui Para Entender Aqui Como é que está Essa segmentação Das características E aí a gente Pega aqui Por exemplo Separa De duas em duas Então eu coloquei Aqui Espessura Da Da Sepla E o comprimento Dela A largura E o comprimento E aí você vê Da pétala Veja que na pétala Fica muito mais simples De você Identificar E se você olhar Para esse Dataset Aqui Que eu estou Mostrando Para vocês Ele parece Exatamente Com o Comecei A aula E eu não Falei Para vocês O que era Fiquei calado Aqui Não sei Só Um cara Que já Sabe Que ia Saber Que isso Aqui Essas características Aqui Era Do Dataset Lá Da Iris E aí O que acontece Aqui Fica Claro Porque aqui Já está Rotulado Aqui Já está Rotulado Já fez Esses gráficos Aqui Então veja Que fica Fácil De perceber Que são Três Clusters São Três Segmentações Então existem Três tipos De flores Aqui E fica Mais simples De segmentar Mas isso Porque eu já Sabia Obviamente Eu estava Enviesado Eu já Sabia A característica E aí Como eu coloquei Aqui Fica fácil A gente Vê Que São Três Flores Diferentes E fica Bem mais Simples Mas aí Você pegou Duas dimensões Para poder Extrair Essa informação Então veja Como é importante Você tem Quatro dimensões Aqui Para você Identificar A flor E dependendo Da sua escolha Eu vou pegar Porque eu podia Misturar Aqui também Podia pegar Comprimento Versus Comprimento Da sépula E da pétala E ver Como é que Ia ficar Esse gráfico Será que Ia ficar O negócio Misturado Porque no 3D Você começa A girar Aqui E você Começa A ver Como é que Eu faço Aqui Para separar Cada um Desses Então isso Então isso Que gera Uma dificuldade Por isso Que a gente Vai falar De PCA Também Para tentar Reduzir A dimensionalidade Do problema E ficar Mais simples De você Identificar Então aqui Então aqui Eu estou mostrando Um dataset Simples Com quatro Características Como foi Bem mais Simples Você segmentar Com Essas duas Características Da pétala Em relação Por exemplo Da sépala Então Aqui ficaria Muito complicado Para a gente Conseguir Identificar Aqui não Aqui ficou Bem mais Simples Porque a gente Claro Eu também Já sabia Aqui Quais eram Os módulos Mas é basicamente Isso que o algoritmo Faz Então ele Sem saber Quem é quem Ele vai Você dá Um chute Inicial Ali E ele vai Calculando Para você Tá E vai Criando Os Clusters Baseado No centroid Que você Deu o chute Inicial E aí Vocês percebem Que o O número De clutch O parâmetro K Ele é Super importante Porque eu Poderia também Assim Aqui eu sei Eu já sabia Que eram Três Era uma Característica De três flores Diferentes Mas se fossem Quatro Cinco Seis flores Como é que E eu sei saber Do que se tratava Como é que Eu ia acertar Isso Então é bem Complicado Por isso que Um dos Calos Desse algoritmo É basicamente Isso É você Determinar Esse número De De clusters Você não tem Ideia Porque você Não sabe o que é Senão você já Está com ele Rotulado De alguma forma E aí O que acontece Você tem Duas 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 métodos Para você Tentar Ver qual é o Número de clusters Ideal Para o teu Problema Que é o método Do cotovelo Do elbow Ou da silhueta São esses dois Parâmetros Então o que é que ele vai fazer Existe uma métrica Que é a inércia Das distâncias Ali Que é o erro O erro quadrado Entre as distâncias A diferença quadrática Das distâncias E aí eu calculo E acho A inércia Então Teoricamente Quanto menor a inércia Seria assim Se eu tenho Um centróide aqui Cadê meu pontinho Se eu tenho Um centróide aqui Então quanto Menor essa distância Em relação A esse cara aqui E também Ele bem distante Desse outro Eu estou Com o meu cluster Bem Conciso Ali bem Junto um do outro Então Eu vou Reduzindo A inércia E aí À medida que eu vou Aumentando O nome de clusters Obviamente Se eu inventar Um cluster aqui Esses caras estão Tão próximos Que a inércia Vai diminuindo Se eu pegar Só esses caras aqui Eles também Vão formar Um outro cluster Com a inércia Bem baixa Da mesma forma Aqui Se eu pegar Esses caras aqui Eu vou estar Eles bem juntinhos Aqui Vai estar um cluster Bem perto Um do outro Ali em relação Por exemplo A esse aqui E aí O que acontece Ah Então não era um 3 Não Era mais 6 Por exemplo E aí Se eu olhar Só pela métrica Da inércia Eu não consigo Identificar Isso aí Então por isso Que eu coloco Num gráfico A inércia Para o número De cluster Então aqui É um único cluster Então eu tenho A inércia alta Porque as distâncias São grandes Quando eu coloco Dois clusters Eu tenho uma redução Drástica Eu caio de 500 Para mais ou menos Ali próximo de 100 Quando eu caio Para 3 Observe Que eu reduzo A inércia E a partir Desse ponto Aqui O que é que acontece Eu tenho um decaimento Mas ele é muito pequeno E aí por isso Que eu coloco Isso num gráfico Porque se eu ficar Aumentando o número De cluster A inércia Vai diminuir Que é essa métrica Que vai reduzir Porque eu estou Com uns pontinhos Bem colados Um no outro E ela vai dando Um valor menor E aí chama de Elbow Por que? Porque você vai Exatamente escolher A quantidade de cluster Que você vai querer Exatamente como você tem Um ponto de inflexão Porque você observa Que depois Quando você vai Para o quarto cluster Você vê que você tem Um decaimento Muito pequeno E aí claro Você percebe Aqui que não vale A pena você Aumentar o número De clusters Por que? Porque a minha inércia Não está Reduzindo de uma forma Drástica Então o ponto Crucial aqui Seria O número 3 Porque é exatamente Quando eu tenho O cotovelo Aqui O elbow Aqui ele Tem aquela inflexão Obviamente Isso é bem empírico Porque esse gráfico Aqui fica fácil Para a gente perceber De repente você pode Ficar na dúvida Porque esse ponto Aqui também É uma inflexão Mas aí você Vai para o próximo E ele continua Com um decaimento Altíssimo Mesmo comparado De um para dois Mas aí você consegue Visualmente perceber Essa diferença Mas também É uma coisa Que tem que ter Um pouco de experiência E aí aqui Eu coloco O cálculo Da inércia Então por isso Que ela sempre Diminui Porque se você Vai aumentando O número de clusters Vai ficando Cada vez mais juntos Mais compactado Ali E o valor Vai diminuindo Por isso Que a gente tem Que criar A curva No caso Da silhueta O que a gente faz A gente faz Esse cálculo Da silhueta Eu peguei aqui O mesmo exemplo Do pontinho Laranja E aí eu faço Exatamente Essa relação Entre a distância Desse ponto Em relação Ao ponto médio E em relação A esse ponto Da distância Do próximo cluster E aí eu faço Eu faço Esse cálculo E aí ela vai me dando Um valor Que ele vai variar De menos Um a um Então é uma coisa Importante A gente saber Esse valor Pode variar De menos Um a um Tá Obviamente O que é bom Vamos lá Porque a gente Coloca uma fórmula E sai um valor A gente não sabe Tem que saber A gente tem que rotular A métrica Senão a gente não sabe O que é que é bom Então o que é que é bom Para usar na silhueta Para você saber Vai de menos um a um Mas o que é menos um É bom Depende do que você está falando Então assim Menos um Na conta bancária Significa você já está No cheque especial Se tiver um valor positivo Já indica Outra coisa Então Para a gente aqui Valores próximos De um Significa dizer Que o meu O meu ponto Que eu estou avaliando Porque eu vou fazer Para isso Para todos os pontos Ele está Participando Do cluster A medida que ele vai Se distanciando Do valor um E se aproximando De zero Significa dizer Que Ele está ficando Aqui Próximo De uma fronteira De cluster E se dá um valor negativo Significa dizer Que ele está Possivelmente Em outro cluster Então essa É a Digamos assim A ideia Do Desse método E aí O que é que acontece Quando você pega Aqui um problema De clusterização Aí aqui você vai Fazendo o cálculo Da silhueta E aí O que acontece Você Você percebe Que valores próximos De um Mostra que está Que o teu Datasete Está bom Então a medida Que eu vou aumentando Aqui O número de clusters Eu tenho um Decaimento Desse valor Veja que Quando era A inércia O negócio Sempre ia baixando Porque Eu estou deixando Ele muito coeso Então como ele calcula Em relação a isso aqui Eu posso ter Por exemplo Uma relação Entre esses dois pontos Que eu poderia ficar Na dúvida Entre 4 e 5 Qual é o melhor? Bem Eu sei que O 0 e 5 Está bem próximo Mas mesmo assim Você fica confuso Porque você Mas como é que Não sei se que é De menos 1 a 1 E aqui está 70 Então o melhor Era essa aqui Na lógica Do que eu estou falando E aí Por conta dessa confusão Essas perguntas Que as pessoas fazem O certo mesmo Eram dois clusters Porque Se você for Naquela lógica De quanto mais Costa de 1 Melhor Então o cluster Melhor aqui São dois Porque se eu Vim para 3 Eu já caio muito O meu Score E se eu ficar aqui Entre esse e esse Eu estou baixando também Então a medida Que eu estou aumentando Eu estou reduzindo Aqui a qualidade Veja que Esse gráfico aqui Só serve Para dizer o seguinte Eu estou aumentando O número de clusters Estou piorando No parâmetro Onde eu tinha a inércia Quanto menor a inércia Ela é melhor Mas isso Para a lógica Estava correto Aqui a gente percebe Que eu vou aumentando O número de clusters E vou piorando O meu resultado E aí por isso Que a gente Plota Nesse tipo De gráfico Aqui Então por exemplo Esse gráfico Aqui Desrespeito Essa curva Da silhueta Aqui Desrespeito Para esse Dataset Aqui Eu peguei No site De LAN Esse exemplo Aqui Porque ele é Bem didático Então ele Plotou Ele criou O problema De clusterização Para esse Dataset Aqui Então eu tenho Esses pontos Então inicialmente Ele começou Com dois clusters E aí ele fez A segmentação Ele foi lá E fez a segmentação Aí o que ele faz Ele implota Esse gráfico Aqui Onde eu tenho O cluster 1 E o cluster 0 E aí ele coloca O valor Da silhueta Tá O valor Da silhueta E como é Que eu interpreto Isso Aí o que Que acontece Essa espessura Que vocês estão Vendo aqui Desse gráfico Que parece Uma faca Parece Uma Uma peixeira Não sei se Dá para Enxergar Assim Uma faca Então Essa espessura Aqui Dele Respeito A quantidade De dados Que eu tenho Para aquele cluster Então Como essa faca Aqui Ela é mais Espessa Do que Essa outra Cinza É exatamente Para a gente Visualizar Isso aqui Eu tenho Menos dados Do que Esse cluster Tá E ele é Bem alto Agora Em compensação A gente Visualmente A gente percebe Que o cluster Verde Ele é mais Coeso E aí Por isso Que o valor Da silhueta Fica bem Mais alto Tá E Fica em Relação A média Então Essa linha Vermelha Aqui Que ele Plota É O significado O seguinte Se eu fizer Um cluster E ele Ficar Abaixo Dessa Linha Sem fazer Que ele Já não É um cluster De boa Qualidade Não está Que tão Coeso Tá Observe Que como Aqui está Bem coeso Ele Ultrapassa Esse valor Médio Da silhueta E aí Como é Que eu Determino Essa Linha Vermelha Ele pega a média Aqui Do valor Da silhueta E traça Essa curva E aí Quem tiver Abaixo Da média Já sabe Que é um Resultado Ruim Aí Vamos Vamos Avançando Aqui Colocando Três Clusters E aí Ele Pegou Fez Essa Segmentação Aqui Tá Fazendo Aqueles Segmentações Tá E aí Você Observe Que Para Três Clusters Já Tem Desempenho Ruim Porque O cluster Dois Está Bem coeso Ele Está Acima Do Valor Médio Tá O Esse Verde Aqui Também Está Bem coeso Só que Quando Ele Dividiu Esse Outro Cara Que Estava Único Que É O Zero Agora Ele Tem Bastante Dados E Ele Está Abaixo Da Média Indicando Que Três Clusters Aqui Eu Piorei O Resultado Então Era Muito Melhor Ter Deixado Em Do 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 Cluster Mas Só que A gente Olhando Para Cá Eu Estou Mesmo Aqui Na Minha Eu Consigo Ver Eu Consigo Enxergar Assim Eu Consigo Ver Mais Os Três Ainda Mas Vamos Lá Aí Vamos Para Quatro Clusters Aí Agora Ele Fez Exatamente O que Eu Tinha Falado Porque Visualmente Dá Para Perceber Essa Característica E Aí Você Vê Que Todos Eles Acho A Ponta Da Faquinha Aqui Está Tudo Acima Desse Valor Médio Aqui Do Silhouette Então Veja Que Esse Gráfico Aqui Ele É Muito Melhor Para Você Dizer Qual O Melhor Número De Cluster Porque Esse No Silhouette Fica Complicado E Quando Tem Aquela Logica Que Eu Falei Para Vocês Quanto Mais Próximo De Melhor Tá E Aí Quando Eu Passo Para Cinco Quando Eu Passo Para Cinco Silhouette Deixa Um Aqui Eu Estou Para A caixa Pessoal De Carregando Agora Eu Estou Dando Uma Ótima Não Pronto A caixa Para Carregando Deixa eu acabar aqui, que eu tô em aula aqui, aí eu crio, porque eu tô com a pessoa aqui logada. Então vem, quando eu passei para 5 clusters aqui, você percebe que eu perdi aqui esse cluster 4 e o 2, então é uma qualidade ruim. Então acho que fica mais simples a gente perceber o que é que é uma quantidade de clusters ideal. Essa expressora aqui só diz respeito a quantidade de dados, então é só para a gente identificar. E aqui é um resumão de tudo que a gente veio falando. Então assim, você poderia escolher 4 clusters aqui que estão acima da média e também esse aqui, 6 clusters também, porque estão acima da média. Então tanto esse quanto esse aqui também daria um resultado melhor. Pelo menos a gente entende que dá para melhorar e assim, não só pegando o primeiro caso que foi com 2 clusters, apesar de eles estarem acima do valor médio da silhueta. Então por isso que só o gráfico da silhueta. E aí o que acontece? Pensando nisso, o pessoal do scikit-lan, o rapaz lá que fez o scikit-lan, ele pegou já algumas coisas mais novas. Porque o k-means é bem antigo, então a inicialização não é aleatória. Você, se quiser, você vai lá e bota random, aí ele faz a inicialização aleatória. Só que tem um método que é o k-means++, é o plus, né? Ele já cria uma inicialização que já está implementada lá no algoritmo. Se você não fizer nada, ele já começa a implementar assim. Então ele fica bem mais rápido do que o algoritmo original. Então o k-means que a gente usa lá do scikit-lan, ele já tem umas turbinadas a mais em relação a esse algoritmo aqui que eu estou mostrando de forma mais simples. Mas, de qualquer forma, você percebe que ele é simples de entender, tá? A interpretação é simples, às vezes não, você pode ficar confuso. Principalmente quando é uma coisa que você não viu, né? Eu já conhecia o dataset da Iris, né? Então fica complicado para a gente identificar, né? Assim ficou fácil, né? Mas se não... Enfim, ele também pode ser aplicado para datasets maiores, né? Ou seja, grandes datasets conseguem fazer segmentação, tá? E algumas desvantagens, né? Que é o número de clusters a priori, né? Então isso é um problema porque você pode errar. Principalmente ali, né? Ali eu disse, ó, o 4 está bom, mas o 6 também estava bom. E aí vocês podem perguntar, e aí? Qual é o melhor? Aí começa o problema, né? Outra coisa também, ele encontra só clusters esféricos, né? Então você vê que eles têm um formato esférico, né? Se os pontos estiverem criando, né? O formato de círculo, né? Ele consegue identificar, mas se você tiver dados que fazem, por exemplo, ou dados que fazem isso assim, ó, ele começa a dar uma predição muito ruim, ele faz uma clusterização muito ruim, né? Lá no Scikit-Land, exatamente, ele faz essa comparação. E ele mostra isso, por quê? Porque ele vai pegar e jogar o dps cá em cima e outros algoritmos para poder ele conseguir segmentar, mesmo que o dataset esteja tão diferente. Então ele é sensível ao outliers, né? Ou mínimos locais. Então esse é um problema, tá? Se você tiver outliers, ele vai tentar pegar aquele ponto e tentar encaixar em algum cluster, né? Então esse é um problema que ele tem, tá? E a partição rígida, né? Então cada um só pertence ao único cluster. E aí você tem pontos que podem ficar fora e você fazer a detecção, né? Uma separação errada, né? Por exemplo, essa separação aqui poderia ser de pacientes, né? Que tem câncer, ou quem não tem, ou câncer terminal, né? E aí você tem uma, sei lá, uma bolinha aqui, um ponto, né? Que tá aqui, mas que faria parte desse grupo, né? E aí você tem uma, você pode errar. E aí pensando nisso, né? O DB Scan, ele é um algoritmo, né? Que é density base, que é o cluster application, né? Para ruído. E ele vai trabalhar em cima de densidade, né? Então, onde estiver mais denso, né? Populacionalmente ali, ele vai criar um cluster, tá? Então, isso faz com que ele pegue qualquer formato, né? Porque ele não vai estar sempre esperando que tudo esteja em função de um raio E ele medindo distâncias, né? Então, se o meu dataset tiver formatos, os dados tiverem formatos distintos Ele vai conseguir segmentar, tá? Então, ele trabalha o quê? Ele trabalha com o conceito, né? De core point, né? Então, ele parte de um ponto central Você vai ter a quantidade de border point, né? Que são os pontos que estão próximo da borda E eu vou ter o Epson, que é exatamente esse raio aqui De densidade que ele vai colocar E você coloca também o número de pontos Então, você pode dizer Ah, eu quero... Eu quero que você crie aqui um... 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 E aí você vai determinar o tamanho do raio E o número de pontos que ele vai fazer a conta Então ele basicamente vai fazendo isso Então você tem esses dois parâmetros que você determina E aí o que é legal é que se dado um raio E a quantidade de pontos e o ponto central aqui É o ponto O Todos os outros pontos que estiverem fora Ele separa como outlier Como é o caso aqui Esse é o separando aqui esses pontinhos pretos Indicando que não participam de nenhum dos clusters aqui Então eu poderia dizer que esses pontinhos pretos aqui São outliers E não participam de nenhum grupo desses aqui Baseado na quantidade de clusters E aí eu poderia dizer assim Esses aqui são equipamentos com defeito Equipamentos que estão com desempenho inferior Produzindo menos energia Do que a média Então qual é a vantagem Então ele consegue encontrar os clusters de forma diferente Não só o cluster esférico A gente consegue identificar outliers Como aquela figurinha ali Não precisa informar o número de grupos A priori Então eu não precisei Já dar o chute inicial de ser 3, 4, 5 Tá? Então isso é importante Não depende de ponto de inicialização Então veja que ele é um algoritmo bem interessante Em relação ao K-Means Aí o que acontece Como ele trabalha com densidade Ele não consegue lidar com uma variação muito grande Da densidade dos pontos Porque com esse critério de intensidade de pontos Ele vai ter esse problema Tá? Como qualquer outro modelo Ele também é sensível aos parâmetros Então sempre vai ter aquele problema de sempre Qual é o raio que eu vou colocar Qual o número de pontos 3, 4, 20 Então se eu não preciso chutar o número de clusters Em compensação eu preciso determinar ali um raio Ou uma quantidade de pontos Para tentar fazer a segmentação E é mais difícil de utilizar com alta dimensionalidade Tá? Então começa a ter problema Porque começa a ter muita coisa densa Uma próxima da outra E no final ele começa a jogar todo mundo Num cluster único Então isso é um outro problema Aqui eu coloquei as principais características de cada um O DB scan versus o key means E basicamente Você obviamente como tudo aqui A gente sempre começa com as coisas mais simples Porque você consegue explicar melhor Você consegue entender melhor E claro Não obtendo um resultado bacana Você vai pesquisando outros Algoritmos mais sofisticados Para resolver o teu problema Então vamos lá Vamos avançar aqui Aqui é uma figura que eu peguei disso aqui Que o Lando também Onde ele faz uma comparação Com vários tipos de algoritmos Com variações do key means Tá? Tem o DB scan Tem outros E aí ele vai mostrando aqui Como ele vai tratando aqui os dados Então veja que eu posso ter Por exemplo Datasets nesse formato de lua Aqui são dados Que eles geram Sintéticos Então eles tem Esses dados sintéticos E botam os algoritmos Para tentar treinar E segmentar Os clusters Então cada um dos algoritmos Vão ter Conseguir ou não Segmentar bem Os dados Os datasets E aí para fechar aqui A parte teórica E o que eu sou Fred Começa a fazer a parte Prática Ela está Lembrando também Que Eu vou postar Para vocês Os Também naquela mesma linha Ali Eu fiz uns Os notebooks Aqui Tá? A gente vai estar Postando aqui Para vocês Para vocês Naquela mesma linha Coloquei os mesmos Imports Tá? Com o mesmo Dataset Para a gente Aplicar Esses Conselhos Aqui que eu falei Então vai ter Um Notebook Para o K-Means Tá? E um Para o DB Scam Também Tá? Para a gente Trabalhar aqui Com Esses dois Algoritmos Tá? E aí o Professor Fred Depois vai pegar O de PCA Que ele aplicou Aí para Um Dataset Aí Para o Gerador Tá? Então Vocês viram Que o Pano de Fundo Aí para A gente Falar Sobre Redução De Dimensionalidade Foi exatamente Olhando Um Dataset Simples Que era o Caso Do Dataset Da Onde Ele tem Quatro Parângulos Então Quatro Dimensões E isso Vai Complicando Porque Você não consegue Enxergar Mais nada E veja Que mesmo A gente Deixando Em três Dimensões A gente Não conseguia Ver claramente E a gente Teve que Reduzir Empiricamente Ali Para Dois Parâmetros E poder A gente Tirar Alguma Conclusão Tá? Então O PCA Que é Principal Company De análise É um Algoritmo Que é Muito Usado Também Porque Ele pode Ser usado Para Reduzir A Dimensionalidade Do teu Problema Para Depois Se aplicar Os outros Algoritmos Então Pode Ser Uma Etapa De Pré-processamento Dos teus Dados Para Reduzir A Dimensionalidade Então Qual O Objetivo Achar Uma Representação Mais Compacta Dos Dados Aí Eu Vou Dar Exemplo No Dataset Lá Dos Aerogeradores Você Tem Lá 400 Parâmetros Você Ia Pirar Será Que Realmente Preciso Disso Tudo E Aí Quando A gente Começa A Fazer A Limpeza Dos Dados E Fazer Uma Análise De Composite Principal Você Começa A Perceber Que Você Tem Ali Cinco Seis Parâmetros Que São Mais Representativos Para O Teu Problema E Aqui O Seguinte Você Assume Que Esses Teus Dados Que Tem Uma Qualidade Enorme De Parâmetros De Dimensionalidade Grande Ele Vai Ter Um Espaço Ali Que Vai Ser Menor Para Os Dados Ou Não Preciso Ter Tudo Aquilo Ali Eu Posso Reduzir Tirar Uma Parte Da Informação E De Resultado No Meu Algoritmo E Aí Claro Ele Vai Ser Usado Para Reduzir A Dimensionalidade Do Problema É Claro Um Problema De Quatro Dimensões Ficou Fácil De Entender Como Eu Vou Reduzindo Essas Características Que A Percebeu Que Duas Características Ali Na Que Dataset São As Mais Importantes Ou Pelo Mais As São Torna Um Problema De Clusterização Mais Simples Eu Trabalho Só Com As Duas Variáveis E Acontece Eu Vou Transformar Essas Características Em Um Novo Conjunto De Características Eu Vou Agrupar Ali E Colocar Essas Características Juntas E Aí Às Vezes Isso é Um Problema Quando Você Tem Muitas Características É Que Você Começa A Perder A Interpretabilidade Porque Está Juntando Tanta Coisa Numa Única Componente Que Você Depois Não Sabe Dizer O Que É Aquilo Ali Então Eu Acho Que O Fred Vai Mostrar Para Vocês Que Quando Você Tem Muitas Dimensões Você Começa A Ter Problemas Até Para Depois Entender O Que Você Cortou E Conseguir Interpretar Alguma Coisa Então Você Vai Tentar Explicar Esses Componeções Para Tentar Explicar A Variança Entre Os Dados Que Important Isso Aqui Para A Gente Entender A PC Então Aqui Por Exemplo Eu Tenho Esse Grafo Que Está Se Movimentando Então O Acontece Se Eu For Girando Esse Vetor Eu Vou Tentar Achar Uma Red Esses Pontos Que Tem A Máxima Variância Para Poder Tentar Explicar O Comportamento Dos Dados Se Eles Realmente Têm Uma Relação E Se Eles Vão Ser Importantes Para Meu Problema Observe Que A Menina Que Eu Estou Girando Aqui Eu Vou Tentar Passar Exatamente Uma Reta Perpendicular Esse Primeiro Vetor Coloquei Então Vou Estar Sempre Colocando Pontos Perpendiculares E Calculando Aqui Para Ver Se Eu Acho A Máxima Variância Então Vou Projetando Esses Dados Nessa Linha E Eu Vou Fazendo Isso Até Sei Quantas Retas Ortogonais Eu Vou Criando E Uma Coisa Para Não Confundir Porque Você Vê Aqui Basta Você Tem Uma Quantidade De Pontos E Eu Estou Passando Uma Reta E Estou Vendo A Distância Entre A Reta E Os Pontos E Uma Figura Que Eu Acho Bem Legal Porque A A Gente Falou Também De Regressão Eu Tinha Uma Nuvem De Pontos E A Regressão O Objeto De Passar A Melhor Reta Possible Aqui Para Reduzir Essa Esse Distanciamento Mas De Forma Que A Minha Distância Seja Perpendicular Ao Ponto Ao Passo De Que A Regressão Linear Não Tem Esse Compromisso Tá Então Pessoa Vai Sempre Tentar Passar E Aí A Priscipo Você Pode Achar Que Aparentemente É Próximo De Uma Regressão Linear Vamos Ver Aqui Como É O Algoritmo Como Ele Trabalha Então Primeiro Passo Você Vai Normalizar Esses Dados Tá De Forma Que Eles Vão Ter Média Zero E Desvio Padrão Igual A 1 Tá Então Aqui Eu Tenho Um Conjunto De Figurinhas Tá Onde Eu Tenho Aqui Os Dados Portados Em Duas Variáveis X1 X2 Tá E Aí Eu Tento Trazer Los Para O Centro Veja Que Aqui Esse Os Dados Originais Estão Deslocados Da Origem Então Trago Tipo Centro Tá E Depois Eu Normalizo Utilizando Essa Equação Então Eu Faço A Normalização De Forma Que Eles Vão Ter O Desvio Padrão Igual A 1 E A Média Zero Porque Se Eu Estou Centrado No Zero Quando Eu Fizer A Média Eu Vou Ter O Zero Depois Dessa Etapa Que Eu Faço Eu Vou Calcular Essa Matriz De Covariância Então Para Que Serve Entender Essa Correlação Entre Os Dados Que Você Está Estudando Entre X1 X2 Ou Y X Então A Variância Vai Ser O Espalhamento Dos Dados Como É Que Eles Estão Espalhados Em Relação Ao Outro E A Covariância Vai Dizer Essa Orientação Então Em Que Momento Eu Vou Girar Na Reta Ali Eu Vou Aumentando A Covariância Então Eu Tenho Aqui O Digio Padrão E Desculpa A Variança E O Digio Padrão E A Covariância Então Monta Essa Matriz Depois Eu Vou Calcular Os Alto Vetores E Alto Valores Dessa Matriz De Covariância A 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 De A A Então Ele Vai Começar A Passar Essas Retas E Criar A Matriz De Covariância E Calcular Esses Alto Vetores E Alto Valores Aí Você Dessa Sim Para Que Isso Né Porque Ele Vai Separar Para Você Né Ele Dá O Final Do Cálculo Ele Vai Separar Para Você Os Componentes Principais De Maior Variância Tá E Aí Obviamente Tem Uma Técnica Né Porque Ele Vai Te Dar Milhares De Componentes Principais E Aí O Que Você Faz Você Separa Né Os Componentes Principais Que Gerem Por Exemplo 95% De 90 95% Da Tua Variância Explicada Ou Se Esses Dois Caras Aqui Você Vê Que Você Tá Fazendo Um Gráfico De Pareto Aqui Né Eu Estou 5% E Todos Os Outros Eu Vou Lá E Desprezo Tá Então É Mais ou Menos Uma Técnica Que Eu Uso Para Saber Quantas PCA PCI Né Poconentes Principais Eu Vou Utilizar E E Aí Depois Você Determina Isso Você Faz A Redução Da Dimensionalidade Tá Então Aqui Eu Tinha Por Exemplo Eu Tinha Três Parâmetros Tinha Aquele Gráfico Três Parâmetros E Aí Eu Tenho Os Os Outros Vetores Aqui No Gráfico E Aí Quando Eu Reduzo Essa Dimensionalidade Eu Vou Ter Apenas De Uma Forma Mais Simples Eu Consigo Separar Aqui Os Meus Valores Consigo Identificar Aqui Os Tipos De Flores E Aí Uma Figurinha Que Eu Achei Bem Legal Aqui Eu Pegue Aqui Desse Rapaz Aqui Tá Lá Vocês Podem Buscar Lá Ele Mostra Um Passo A Passo Da PCA Como É O Algorithmo Eu Gostei Bastante Você Tem Os Dados Você Vai Tentando Passar Uma Reta Diminuir Essa Distância E Ser Perpendicular Depois Disso Eu Faço A Matriz De Covariança De Cada Um Isso Vai Me Dar Diversas Matrizes E Eu Vou Achar O Problem De Alto Vetor E Alto Valor E Aí Depois Que Eu Faço Esse Cálculo Eu Vou Achar Que Exatamente Os Eixos Os Novos Eixos Coordenados Que Eu Estou Recalculando Aqui Para Aquele Ponto De Dados Que Eu Tenho Tá E Aí Eu Consigo Reduzir A Dimensionalidade Então Eu Consigo Enxergar Como Essa Figurinha Aqui Mostra Para A Gente De Uma Forma Mais Simples Então Assim Olhando Olhando Com Data Série Pequeno Fica Até Simples A Entender Não O Cara Está Vendo A Variância E A Covariança Desses Dados E Separando Aquilo Que Tem Pouca Relação Com Os Dados Então Você Começa A Filtrar Isso Aí Mas Quando Você Tem Um Dataset Real Isso Pode Ficar Bem Complicado Né Às Vezes Você Pode Ficar Confuso Né Se Eu Vou Usar Duas Três Né Então Acima De Três Componentes Principais Né Você Meio Que Cai Na Velho Problema De Um Grafo 3D 4D 5D Né Por Isso Que Geralmente O Pessoal Fala Nessa Regra De 90 95 Tá É Acho Que Só Era Isso Que Eu Quero Mostrar Para Vocês Eu Vou Dar Uma Pausa Aqui No Vídeo Tá E Aí Eu Vou Professor Fred Volta Agora No Segundo Momento É Aplicando Aí A PCA Em Alguns Dados Reais Que A Gente Tem